E uma operação da Polícia Militar foi realizada na região leste. O alvo foi prender criminosos que estão foragidos da justiça. Segundo a PM, a ação vai continuar em Governador Baladares e cidades da região. A segunda-feira foi de ação preventiva da Polícia Militar nos bairros Vila Parque e Bituruna, Elvamar e na região do Atalaia. Liderada por militares da 5ª Companhia Independente e do 6º Batalhão da PM em Governador Baladares, Com o apoio do helicóptero Guaraum e dos alunos do curso de formação de sargentos, a operação fez buscas em diversas residências da região que já foram alvos de denúncias anônimas. A ação contou com 25 discentes do curso de formação de sargentos e contou com o auxílio do GEPAR da 5ª CIA, o Tático Móvel da 5ª CIA e a aeronave Pegasus, que deu todo o suporte aéreo para a operação. A população acompanhou toda a operação, deu total apoio aos militares que inculsionaram pelos becos. O objetivo mesmo é trazer a segurança para aquela sociedade ali que mora próximo daqueles aglomerados. Este vídeo registrou o trabalho em conjunto dos militares em alguns endereços. Já essas outras imagens mostram a abordagem dos policiais a um homem que acumula passagens na ficha criminal. No entanto, não foi localizado nenhum material ilícito. A operação é progressiva e vai continuar acontecendo em localidades e bairros aqui de Governador Valadares. O intuito é encontrar e prender foragidos da justiça que a Polícia Militar já tem informações que estão na cidade. O outro foco é o combate à disputa por pontos de tráfico de drogas. As operações continuam. As duas unidades de Governador Valadares, tanto o 6º Batalhão quanto a 5ª CIA, rotineiramente estão aí realizando operações para trazer segurança à sociedade.